Música Aprovada na comissão de trabalho a proposta de alteração de lei de 2012 que permite a abertura dos ginásios de esportes anexos às escolas estaduais para o uso da comunidade fora do horário letivo. Agora, o novo texto de autoria do deputado Márcio Machado permite incluir as quadras poliesportivas, campos de futebol e espaços similares. Nós passamos agora na comissão de trabalho um projeto de minha autoria no qual libera as quadras de esportes, os ginásios em época que o pessoal não está utilizando. Por exemplo, tem a escola na parte da manhã, na parte da tarde, então a parte da noite o pessoal pode estar utilizando ou nos finais de semana. O que significa isso? Abrir a escola para a comunidade. A comunidade poder usufruir daquele patrimônio que é público, que é de todos nós, poder fazer um esporte, praticar atividade física, isso é muito importante para Santa Catarina. Os deputados também aprovaram um projeto que estabelece procedimentos para a construção ou reforma de quadras poliesportivas e estruturas de salas modulares, como bibliotecas e laboratórios, por exemplo, para assegurar melhorias contínuas e uso adequado dos espaços. Obrigado. 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 Obrigado.